Oi minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom gente, não se assustem, tá bom? Porque eu tô aqui com essa cara branca, que eu sou de sombra, não sei, parece que ela tá turando, né? Não se assustem, tá bom gente? No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra vocês o teste de um produto que, assim, ele já é conhecido aqui no canal, só que é tipo um parente dele, né? Que é, gente, o Lágrimas de Unicórnio, que tipo assim, gente, eu fiquei super intrigada com esse produto. Por quê, gente? Porque a consistência dele é oleosa, é muito diferente do outro, né? Que é a magia de unicórnio, não é nem lágrima, é magia. Então, eu fiquei tipo assim, né? Eu fiquei meio com preconceito com ele, por ele ser meio oleoso, sabe? E, assim, falei, poxa, minha pele é oleosa, nem vai dar certo. Até contraindiquei ele sem testar antes pras pessoas, né? E eu acabei vendo no vídeo de umas meninas aí que ele controla a oleosidade. Aí eu fiquei tipo, como assim, né? O óleo controlar a oleosidade? Não tem jeito, é impossível. E hoje, gente, eu vim aqui testar pra vocês. Eu adquiri, gente, lá na minha amiga Fah Make. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu já ia lá, sabe? Já clicava aqui no link aqui abaixo, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E já ia lá adquirir o seu. Por quê, gente? Porque acaba rápido, gente. E é, olha, ele vem muito mais glitter do que o... Nossa, gente, eu já tô até confundindo o nome. Ele vem com muito mais glitter, ó, do que o Magio de Unicórnio. E fica até um pouquinho no fundo. Você tem que chacoalhar ele, né? Porque ele é bem oleoso. E eu vou fazer o teste com vocês, gente. Mas antes, já deixa aquele like aí pra mim, tá bom? Deixa o like aí. Se inscreva, gente, nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. Tá? Vamos refazer parte dessa família que só tá crescendo. Eu tô super feliz, super alegre. E vamos lá, bora pro vídeo? Bom, gente, eu já estou com ele em mãos. Agora eu vou ler com vocês primeiro como eu fiz no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui no card também, pra quem ainda não assistiu, tá bom? Assista lá, tá bom? Então vamos lá. É... As lágrimas de unicórnio é feita com óleo 100% natural e vegetais. Eu pesquisei, gente, e esses óleos, eles fazem super bem pra sua pele. Mesmo ela sendo oleosa. Olha que coisa, gente. E eu contraindicando o negócio. Vamos lá. Ele é um grande aliado de beleza, um hidratante potente e eficaz, com benefícios antioxidantes, que ele elimina, né? As toxinas do seu rosto. E eu percebi isso no Magia de Unicórnio, porque até minhas espinhas deram uma sumida, gente. Vocês... Olha ele. Ele foi muito bom na minha pele. E ele ainda tá sendo, porque eu ainda tô usando, tá bom? Tá, deixa a pele suave, mantém a elasticidade, controla a oleosidade, alimenta a regeneração do tecido e possui ação anti-inflamatória. Ou seja, ele ajuda a gente com as acnes, eu tenho certeza. Vamos lá. Ele é rico em ácidos... Não dá pra ler aqui, que tá bem pequenininho. Vitamina E, vitamina C, ácidos graxos, essenciais como o ácido linolênico, que é o ômega 3. Nossa, o ômega 3 é super bom pra pele, gente. Vamos lá. Que tá bem pequenininha, gente, a letra. Nossa, que tá... Tô bem ruimzinho de ler. O ômega 6 também e o ômega 9, que pode ser usado como primer antes da maquiagem ou antes do seu hidratante, que é a mesma função, né, do Magia de Unicórnio. Então, eu vou chacoalhar ele aqui e eu vou fazer com vocês... Hoje eu vou fazer o teste certo, tá bom, gente? Eu vou passar ele na metade do meu rosto. Vamos lá. Ó, o conta-gotas dele é quase a mesma coisa do Magia de Unicórnio, gente. Ó, vou passar aqui, uma gotinha aqui, uma gotinha aqui... Nossa, gente, já tô sentindo o óleo. Nossa, Deus. Nossa, misericórdia. Gente, é muito oleoso, cara. É muito oleoso. Eu nunca passei óleo assim no meu rosto, gente. Será que eu passei muito? Olha isso daqui. Ai, meu Deus. Bom, gente, o cheiro dele já... É cheiro de óleo mesmo. Tem uma leve essência, tá bom? Uma leve essência. Não dá pra saber no que é essa essência, mas é uma essência bem de levinha mesmo. Eu espalhei aqui no rosto. Gente, olha isso aqui. Gente, será que vai dar certo? Eu preciso ter com medo agora. Porque a minha pele é muito oleosa e eu passei ele aqui agora. Passei até no pescoço um pouco. Ai, meu Deus. Então, vamos lá, gente. Vamos aguardar ele dar uma secada, né? Vamos ver se a pele vai absorver. Porque a minha pele é meio difícil, gente. Bom, gente. Eu tô aqui com ele ainda no meu rosto. Ainda não absorveu muito a pele. A pele tá bem peguenta. Muito peguenta. Não sei se eu passei muita quantidade, né? Tenho isso também. Mas olha o puro óleo que tá, gente. Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Eu vou fazer o teste, gente. Passando a base, tá bom? De um lado pra vocês verem. Ai, meu Deus. Eu vou colocar aqui um pouquinho de base. Eu vou passar só na metade do meu rosto. Eu já vou misturar aqui no rosto mesmo a base. Gente. Olha isso daqui. O jeito que tá a base, cara. Nossa. E a base é mate, cara. Olha isso. Ai, gente. Na boa. Não tô gostando muito, não. Mas eu vou tirar um pouquinho do excesso com a esponjinha molhada. Porque às vezes eu passei muita base também, né? Ai, vamos lá. Vamos assentar a base aqui, né? Na metade do rosto. Bom. Gente, a esponja tá até escorregando, cara. É um negócio meio perguento, meio nojento. Ai, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Não tô gostando. Gente do céu. Bom. Eu dei uma sentadinha na base. Olha aqui, gente. A base. Ela vai craquelar. Você acredita nisso? A base vai craquelar. Olha isso. A pele, ela ficou bem iluminada. Mas, gente, eu odiei, cara. Olha isso daqui. Olha isso, gente. Ai, gente. Deixa eu ver se com o pó dá uma sentada melhor. Não pensei que eu ia odiar esse produto, cara. Tava todo mundo falando bem dele. Me decepcionei. Vou passar um. O pó. Vamos ver aqui como que vai ficar. Ficou horrível. Horrível. Nossa, eu não gostei desse produto, cara. Não gostei. Na boa. Não gostei. Gente do céu. Eu odiei. Olha, gente. Que tá. A base parece que ficou manchada. Parece que a base escorreu pros campos. Gente, tá horrível, cara. Primeiro produto aqui do canal que não deu certo, gente. Sempre tem a primeira vez, né? Bom, gente. Pra pele oleosa, tá reprovado. Agora, se você tiver a pele seca, ele é um ótimo produto. Mas eu tenho a pele oleosa. Olha isso daqui, gente. Não deu certo. Não vou nem terminar o teste, cara. Porque já não deu certo. Não tenho o que fazer mais. Bom, gente. Voltei. Deixei ele um pouco no rosto. Enquanto eu descarregava a câmera, que acabou a memória. Mas olha isso daqui. Que horror. A base não ficou mate. E assim, gente. Tem uma parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela absorveu o produto. E aqui ficou, tipo assim, como fala na embalagem. Que fica uma pele mais macia. Aqui tá ok. Aqui, nessa parte aqui. Agora, aqui em cima, o ódio está gritando, gente. Olha isso daqui. Eu posso ter errado na hora de passar, né? Assim, gente. É que eu pus muita expectativa no produto, né? Eu tô tentando salvar a minha expectativa dele. Então, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar tudo. Vou tirar tudo. Vou passar a demaquilante aqui. E vamos ver o que vai virar, né? Eu vou passar aqui o demaquilante. Vamos ver. Na realidade, eu vou passar a água micelar, tá, gente? Bom, gente. Voltei, ó. Consegui deixar minha sobrancelha intacta. E eu tô com a pele tonificada, ó. Tá bem limpinha, ó. Tá vendo? Ai, gente. Ainda ficou um pouco de óleo aqui no pescoço. Ai, depois eu vou ter que tomar um banho. E agora, gente? Eu vou aplicar... Chacoalhar aqui de novo. Eu vou aplicar só aqui e vou espalhar pro rosto todo. Vamos ver se eu tinha que pôr só uma gotinha. Porque, às vezes, é a quantidade também, gente. Não tô defendendo o produto, tá? Mas eu tô tentando fazer um teste justo. Ó, pus uma gotinha só. Eu vou espalhar essa gotinha por todo o meu rosto. Porque, assim, como a minha pele já é oleosa, eu tenho que respeitar isso também, né, gente? Vamos ver se foi mais a quantidade, né? Vamos ver... Ó, fiz esses movimentos. Espalhei super bem. Super bem. Ó. Gente... Espalhando pouco. Ó. Espalhei bem pouco, ó. Tá vendo? Eu espalhando pouco, ó. Tá vendo? A minha pele ficou com um aspecto brilhoso, mas não tá gritando o óleo. Então, eu acho que o que eu errei aqui, porque quando a gente erra, a gente tem que assumir, gente, foi a quantidade. Eu pus muito. Ó. Tá vendo? Agora parece que a pele absorveu melhor. Ó. Eu acho que eu tinha que ter pôs só uma gotinha. Eu pus quatro. Olha isso, gente. Meu nariz tá brilhoso, mas é... Ó. Tá vendo? O problema era a quantidade, gente. Olha, se você tiver a pele oleosa, coloca apenas uma gotinha aqui na testa e espalha pelo rosto. Tá? Nossa, gente. Ai, só eu mesmo. Olha, todo vídeo eu tenho que dar uma faia, né, gente? Não, é normal. Então, agora eu vou passar a base de novo pra vocês rir como fica, tá bom? Gente, voltei. Passei um pouquinho de base só, em pequena quantidade. Agora, gente, deu certo, gente. Deu certo. Ai, que bom. Nem tô acreditando, cara. Ó, o lado que tá sem a make, ó. Ele tá um pouquinho oleoso, ó. Só que não tá gritando, tá vendo? Igual tava aquela hora. Eu tinha passado muito produto, gente. Então a gente tem que saber controlar a quantidade, tá bom? Tá? Pra quem tem pele oleosa, gente, uma gotinha só. Não se esqueça disso. Nunca mais vai esquecer. Agora, ó, tá vendo? A base, ó. Ficou com uma cobertura ótima. Ficou aquele negócio meio go, assim, sabe? Mas ficou bem bonito, ó. Agora sim, gente. Agora sim, agora sim. Agora tá aprovado. Gente, só aqui nesse canal, pra um produto só ser reprovado e aprovado no mesmo vídeo. Beleza, galera? Eu vou terminar de fazer a make e eu volto pra acabar o vídeo com vocês, tá bom? Bom, meninas, voltei aqui, ó. Fiz uma make Rapidex, bem básica. Passei até um gloss hoje, ó. E o cabelo já tá durado. Gente, até meu cabelo tá duro de tanto óleo que foi hoje nesse vídeo super oleoso. Bom, gente, mas eu espero que vocês tenham gostado, ó. Esse foi o resultado final. Minha pele ficou linda. Então, gente, me desculpa pelo erro da quantidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham ficado tensos aí junto comigo. Essa que é a graça, tá bom, gente? De testar o produto. E assim, gente, recomendo ele. Porque assim, no final a pele fica linda mesmo. E assim, ele hidrata muito bem. Tá bom, gente? Agora nem craquelou mais, ó. Tá vendo, ó? Ficou lindo. Eu gostei do resultado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar pra mim. E de me seguir nas redes sociais. Que vai tá tudo aqui no vídeo, tá bom? Aqui no box de informações vai tá os links, tá bom, gente? Da Famey, que também, se vocês quiserem adquirir o produto, tá bom, gente? Muito obrigada por me acompanhar até o final, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!